E salve rapaziadinha, tranquilaço, tranquilaço mesmo, bora que bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo pesado E já tão na wave 105 aqui hein, o Zemike, o Mini Pro Thor hein, é, rei draw, os cara tá bugando mesmo o sistema hein Bugando o sistema do All Star Thor Defense, mas sem mais delongas familiar É, o Doug vai tá aqui né, mostrando aqui um pouquinho do Star Pass né, conforme aí você vai jogando, você vai aqui né, aderindo aí os personagens O Doug acabou de pegar esse personagem aí né, esse personagem aqui né, o Doug também não sabe o nome dele Ele tá aqui no inventário do Doug aqui ó né, é o Han Sai, Han Sai né, um personagem novo aí que vem aí na Star Pass né Que dá pra você tá coisando né, e também né, o Doug eu acho que tem aqui né, o, cadê, o, o Pass né, o Pass 6 estrelas né Cadê, vamos ver se ele tá aqui, ou se foi usado aqui agora, cadê, vamos ver, 6 né, o Star Pass Será que foi usado, acho que se o Peg você usa ele ali né, dá pra você tá usando, cadê É isso mesmo né galera, o Doug acabou de usar, pegando esse personagem aí que o Doug mostrou pra vocês, mas o Doug vai colocar ele aqui na telinha ó Esse personagem aqui galera ó, como vocês estão vendo aí ó, o Doug pegou ele com os Star Pass né, Star Pass né O Doug vem ele pra gente aí né, esse personagem queridíssimo aí né, mas vamos tá vendo ali como que ele é agora, beleza? Vamos tirar ele aqui né, agora vamos tá ali fazendo uma showcasezinha dele né, e vendo como que ele funciona né galera O Doug ainda não sabe se ele é um personagem ó, apareceu um negócio, apareceu uma comida ali ó, você viu ó Ó, será que é um personagem de Farming? Será? Vamos tá vendo aqui agora né, vamos tirar essas dúvidas agora né Vamos colocar no regular, porque o Doug gosta de jogar no regular Ok galera, ok, voltamos aqui né, voltamos aqui, vamos tá colocando esse personagem aqui que é né, eu não sei o nome dele, mas vamos colocar ele aqui ó Não, dá pra colocar só, é um personagem que dá pra colocar só um né, o Doug já colocou um aqui ó, como vocês podem tá vendo ó Não dá pra vender ele, dá pra colocar um, ataca por 60 segundos, acho que é um minuto por wave né, cada wave ele vai tá atacando aí Tor, HP, 800, que que é isso? Não sei o que que é isso véi, será que ele vai dar alguma coisa, alimento pro seu personagem, pra não sei o que Alguma coisa, deixa aí nos comentários se você já sabe pra que que serve 250 mais Mas 250, será que ele é um personagem de Farming? Isso? Se eu não me engano é um personagem de Farming Porque né, literalmente ele tá aqui com uma panqueca, um caldeirão, uma taba aqui de cozinha, cozinheiro ó Aqui é cozinheiro ele, eu sou cozinheiro véi ó, por que tu fica uns negocinho de comida ali, será que, ah lá ganha mais Ganhei 800, Tor, HP, será que esse aqui é um personagem pra você tá upando aí, pra você tá pegando os personagens que vem no Star Pass? Será que é? Eu acho que é né família? Se o Globo não tiver enganado né, ou se o Doug tiver errado, corrija os Doug aí nos comentários Isso é isso mesmo família, isso é pra isso que ele serve aí né, pra ele tá dando aí é... Dando aí XP, não é XP né, é HP né, tá com Tor, HP, que 800 Será que ele vai tá dando HP pra você turbinar você lá no Star Pass? Eu acho que é isso aí né família, se o Doug não se engana né Então ó, precisa ver que dá pra colocar um só, né, não dá pra vender ó, personagem que não dá pra vender Você coloca um só, e ele vai tá custando 500 gold pra você tá upando ele, tem 3 upgrades aí Tá no level 1, damage ele não dá nada de dano Mas, ele tem 30 de range, 60 segundos por track, porque eu acho que o 60 segundos por ataque é o... né, o jeito que ele vai tá... é... dando aí o HP né, que Tor e HP né Se o Doug não me engana né, o Tor HP né, aqui ó, eu acho que é isso mesmo Usamos ali né, acho que é isso aí lá ó, deu 250 a mais, então cada wave ele dá 250, eu acho que a cada duas waves ele dá 800 HP né, que é o Power Então eu acho que é isso aí né família, se o Doug tiver errado, corrija o Doug aí nos comentários e deixa aí no comentário aí Sobre questão desse novo personagem, beleza? Tamo junto, vamo embora, é nóis, fuiiii Eiii